Bom dia, boa tarde, tudo bom turminho? Espero que sim, todos em casa e se cuidando. Não se esqueçam de estudar também, pois é muito importante. Então vamos para a nossa aula de hoje, correção para didático, a chuva de meteoros, páginas 47 e 48. Vamos lá? Na página 47, na número 18. Através da observação e organização dos fatos da atividade anterior, escreva um resumo da história no espaço abaixo. Não se esqueça de dar um título para seu texto. Aqui é uma resposta pessoal com que já trabalhamos. Da tia ficou estrela cadente. As estrelas cadentes são meteoros que conseguimos ver de lugares altos e com pouca luminosidade. E se fizermos um pedido a uma estrela cadente, ele se realiza se guardarmos o segredo. Esse ficou a minha resposta. 19. Observe cada instrumento utilizado pelas crianças para observar o fenômeno e diga qual sólido geométrico cada um lembra. Aqui nós temos a luneta, binóculo e máquina fotográfica. A luneta, ela se parece com o sólido cilindro. O binóculo também se parece com o cilindro. Já a máquina fotográfica é o prisma de base retangular. Na página 48, na número 20. Os povos antigos observavam o céu para identificar as constelações. Ligue os pontos de acordo com a orientação e forme uma das mais conhecidas constelações existentes no universo. Ligue a estrela de Magalhães com a rubídia e a mimosa com a pálida. Então, aqui, vocês irão ligar, fazer da Magalhães com a rubídia e a mimosa com a pálida. O nome dessa constelação é o Cruzeiro do Sul. Aqui tem uma sugestão de resposta, mas se vocês colocaram outra que tenha a ver com a pergunta, pode deixar. Hoje temos GPS, que facilita muito a nossa vida para fazer uma viagem ou em algum lugar que não conhecermos. Então, essa foi a nossa aula de hoje, correção de paradidático e finalização do nosso livro. Um grande beijo, até a próxima aula, espero que todos estejam em casa e se cuidando.